Música Boas pessoal daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Bem antes de mais eu quero pedir desculpa por ter estado uma semana sem colocar vídeos nem fazer live streams mas tive uns problemas aqui no PC que me impediram de trazer-vos conteúdo mas fiquem descansados que comigo está tudo bem e entretanto as coisas já voltam à normalidade Pessoal hoje o vídeo que vos trago é o novo método de um dos glitches mais populares do jogo e algo que a Rockstar já tinha feito um patch mas que com este novo DLC nós conseguimos novamente fazer que é tal como vocês já viram aí no título colocar a mochila dos assaltos nos nossos trajes e com este método vocês vão conseguir colocar a mochila em qualquer traje que vocês tenham guardado mas vamos lá passar à explicação deste glitch que diga-se passagem é um bocado longa por isso tenham paciência mas é bem fácil, acreditem primeiro que tudo entrem numa sessão de amigos privada ou numa sessão a solo para conseguirem fazer isto calmamente sem correrem o risco de alguém vos estragar o processo de seguida vocês vão precisar de um terabyte se por acaso não tiverem um peçam a um amigo vosso que tenha para vos ajudar a fazer este glitch agora basta vocês entrarem no terabyte escolhem serviços de clientes e iniciarem a missão assalto em andamento que é logo a primeira que vos aparece daqui vocês vão procurar nas câmaras onde está a ser o assalto e vão até lá no assalto o que vocês vão fazer é matar o assaltante que tem a mochila e apanharem-na, ou seja se por acaso for o vosso amigo a querer fazer o glitch vai ter que ser ele a apanhar a mochila por isso se vocês fizerem isto com amigos não se esqueçam deste promenor muito importante depois de já terem a mochila passamos então ao passo seguinte que é terem ou uma Oppressor MK2 que na minha opinião é o ideal ou então um helicóptero qualquer pode ser um Buzzard, pode ser outro qualquer não tem que ser um em específico tem é que ter um veículo que vos coloque para quedas assim que vocês entram nele agora vão esperar que fiquem sem polícia ou simplesmente ligar para o Lester para ser mais rápido e assim que vocês ficarem sem as estrelas vocês vão até ao ponto amarelo no mapa para entregarem a mochila com o ouro mas aqui vão ter de aterrar de paraquedas no ponto marcado para isso basta atingirem uma boa altura para terem tempo de saltar e controlar bem a aterragem até podem ir um pouco mais alto do que eu fiz aqui porque como viram ficou assim um bocado apertado assim que aterrarem vocês vão logo para um carro de rua e dirijam-se a uma Amunation quando chegarem à Amunation vocês vão até às armas vão comprar um paraquedas e compram a mochila Israel manos tem mesmo que ser a Israel não pode ser qualquer outra mochila de seguida saem abrem o menu de interação vão a estilo paraquedas e vão colocar ligado de modo a que o paraquedas vos apareça nas costas após fazerem isto vocês estão prontos para o próximo passo aqui vamos precisar de novo de uma Oppressor MK2 ou de outro helicóptero eu como tenho a Oppressor MK2 basta solicitar o veículo pessoal que ela é logo entregue e acaba por ser bem mais rápido agora vão subir bem alto em qualquer parte do mapa pode ser logo mesmo aqui perto da Amunation não tenho grande interesse precisam é de atingir uma boa altura para poderem lançar-se de novo de paraquedas e enquanto vão no ar terem tempo para abrir o menu de interação vão colocar o indicador por cima do traje onde vocês vão querer fazer o glitch e assim que pousarem e o vosso personagem começar a tirar o paraquedas vocês vão pressionar o X para escolher o traje e como estão a ver a mochila vai aparecer de novo mas este ainda não é o último passo porque para salvar este traje vamos ter que fazer ainda outro salto portanto vão novamente para a vossa Oppressor MK2 e vão até à loja de máscaras que está na praia e aqui vão ter que aterrar novamente de paraquedas como no final da missão mas desta vez têm que aterrar mesmo contra a loja de máscaras e assim que o vosso personagem se estiver a levantar carreguem no direcional para a direita para ele entrar diretamente no menu das máscaras ou do vestuário tanto uma como outra dá se conseguirem aterrar e ele entrar logo no menu têm praticamente o glitch concluído daqui vão colocar no quadrado para editar os trajes salvos editam o traje que querem fazer o glitch e saem da loja como vocês estão a ver aqui o personagem vai estar sem a mala mas agora basta abrir o menu de interação ir a estilo trajes escolher o traje do glitch e voilá aqui está o vosso traje guardado com a mochila pois é como estão a ver acaba por ser bem simples depois de conseguirem fazer este processo todo se tiverem jeito aterrar com paraquedas então é fácil para vocês mas agora vocês devem se estar a perguntar então mas tu disseste logo no início que dava para meter em todos os trajes eu vou ter que fazer tudo outra vez para todos os trajes não humanos fiquem descansados agora se vocês quiserem fazer para outro traje simplesmente vão até ao presser levantam até uma boa altura saltam durante o salto vão ao menu escolher o traje que querem e quando ele aterrar e começar a tirar a mochila carregam no X para escolher o traje e esse novo traje já vos vai aparecer com a mochila agora é só finalizar repetindo o processo de aterrar na loja de máscaras salvar o traje e está feito podem repetir isto para todos os trajes que vocês tenham guardados e assim ficarem com a mochila às costas para todas as ocasiões pessoal acho que não há muito mais a dizer eu tentei explicar mesmo muito facilmente aqui o glitch se tiverem alguma dúvida digam aí nos comentários que eu tento a mesmo explicar apesar de eu achar que com o treino vocês vão conseguir mesmo facilmente pessoal por hoje é tudo aqui foi o Rice espero que tenham gostado se gostaram deixem o like deixem o comentário subscrevam o canal se ainda não subscreveram partilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo over and out e até ao próximo vídeo